Os meio-campistas agora estão no draft, então vamos lá, Belly Go, De Bruyne, Tutejas, quem mais, quem mais, que eu não tô lembrando, vocês tão vendo na tela aí, então é o seguinte também, temos os atacantes e meio-campistas, ainda faltam os defensores, temos mais chances de tirar Tote, vamos ver é claro se Donniei vai nos ajudar, vamos pro ataque então, primeiro eu peguei ali e fui lá pro banco de reserva, o ataque já foi triste, hein mano, nossa senhora, agora quem sabe, SA, Cruyff, 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 tem aquele respeito, é o Cruyff, pô, 95, é pesado, do outro lado temos um Icon Tote, boa, então temos um bom início sim de ataque, tirando o brasileiro ali que tá perdido no momento, mas a gente quer meio-campistas, e o que eu quero mais é o Belly Go, tá, Rodri, Belly Go e De Bruyne, mas eu quero mais o Belly Go mesmo, vamos ver se eu consigo, mas esse meio-campo tá triste, agora Tote, vai, manda Tote, vamos pegar a jogadora do Barcelona, Bom, a zaga a gente tem certeza que não tem Tote, porque a Iain não lançou ainda, tá, dentro do Ultimate Team, mas sempre é bom, opa, Iaxin na zaga, esse aí me esquece, vai de gol, vai de zagueiro, lateral direito, vamos de Demarcus, por enquanto só o Iaxin tá salvando nossa zaga ali, hein, E na esquerda temos Bom Pastor, mas eu gosto do gol, vai pegar no gol pra gente, poderia vir aquele Peter Cech, né, vou pegar, mano, vai ser esse goleiro de gelo, né, pô, goleiro de gelo, tá, vou passar nada Por enquanto só um Icon Tote, Van Nistelrooy, que isso, e a China zaga que Van Nistelrooy no gol, o que tá acontecendo com o IFC? Lizar azul, a gente já tem um lateral esquerdo bom, a gente precisava de um zagueiro, mas como não tem um zagueiro aqui, vou pegar o Dumfries, a gente botar na direita, apesar de perder entrosamento, ele é melhor que o Temarcus Opa, mais lateral esquerdo, mas veio o Rudger de fogo, que vai entrar aqui, vai dar um up legal, tá, agora é parecer meio campo central Tote, que vai entrar ali como uma nuva do Niai, Marcos Asensio, vai, manda o Belly Gol, Belly Gol pra gente, manda Chá, Belonso, o IBI tem AI com Tote, manda o IBI AI com Tote, não esse aí, Tote, 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 sem Tote até o momento, Salah, pegar o Eusébio aqui, Tote, pelo amor de Deus Cara, a gente vai passar em branco com os Tote, não é possível, velho, tem dois meio campo central pra gente mudar ali, Doni Ai, a gente vai dar ruim nesse primeiro time aqui, hein, já tô falando primeiro time que a gente vai ter que montar mais Caramba, é politano, dois, vai, dois, 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 dois jogadores, dois meio campo central Ai, essa é braba, mas não faz a meio campo central, mas vamos escolher ela, ela é braba Então, meio campo central, por favor, meio campo central, Tote, Zidane, Zidane 95 A gente pode fazer isso aqui, seria a melhor opção, mas cara, não apareceu um Tote de meio campo central Que triste, o time ficou bom, o time ficou bom pra caramba, era um meio campo central Tote, só isso E claro, teria que tirar esse atacante brasileiro aqui e botar essa, mesmo sem entrosamento aqui Vamos lá, vamos montar mais um time Vamos para a tentativa número dois, a primeira foi frustrada, é verdade, já começamos aqui, ó O meio campo ofensivo, na verdade a primeira foi frustrada em partes É que não veio Tote meio campista, mas o time tava bem forte Tá, por enquanto, sem Tote nesse início aqui, poderia vir um Haaland ou Mbappé Cara, e aí não solta de jeito nenhum eles, protegidinhos da Donnie Haaland e Mbappé Tote, pra mim não aparece Mandou o Belyan, mas não é o Belyan que a gente quer Ou seja, ela tem Tote também Então eu não vou escolher ela, vou pegar o Enzo Fernandes Só pra deixar eles livres pra aparecerem novamente Tote, pra ter essa sorte, mas tá difícil Vou pegar agora essa Pátria aqui, segundo time aqui não tá com nada, hein Esse início aqui está meio ruim, mas às vezes as coisas mudam Vamos lá, pra zaga Opa, temos aqui o Van Dijk Van Dijk mesmo tem cartinha melhor que essa Vou pegar o Marquinhos Esperança de vir um Van Dijk 90 também, né Tô vendo que eu fico fazendo isso, aí não vem Aí eu me dou mal, porque eu não escolhi o jogador no momento certo Caramba, esse time tá horroroso Ou o Banco vai nos ajudar, ou a gente vai ter que montar um terceiro time Dextelis de fogo Kenji, Kenji acho que é melhor aqui E no gol temos simplesmente ninguém Cara, que isso, o time tá muito ruim O Banco vai ter que salvar a gente Começamos com... Bem, bem, o Andersar já dá a melhorada ali A gente precisa de zagueiro lateral direito Veio lateral e zagueiro, tá de sacanagem com a minha cara Zagueiro ou lateral direito Veio zagueiro, mas não foi tudo aquilo, né Tem uma melhorada ali, mas não é aquela coisa ainda Tudo bem, se tu me mandar uns Tote brabo Eu até esqueço a zaga ruim Tá, vamos botar o Pedro aqui No lugar desse maluquinho Tote brabo, no meio do campo central, por favor Erka, não é Tote, mas é brabo E aí quem perde a vaga, vamos tirar o Enzo Cara, manda um De Bruyne e Tote aí Nunca te pedi nada Nossa, Marquinhos, brabo Mas aí vamos pegar o nosso amigo Cruyff Que tá em todas, né Esse Cruyff aqui, ele simplesmente aparece em todas praticamente Olha lá, mano Meio campo central pra mim o Tote Não vem, velho Lateral direito Boa Arrumamos a lateral do time Tote, Tote, Tote Meio campista Tote Não vem, não vem Não tem jeito Meu Deus do céu Como é difícil E aí segura sete chaves Ela não libera os Tote Ela segura, mano Olha quanto jogador ruim Esse draft foi muito ruim Esse segundo time aqui foi muito Ai, manda o Belly Gol Mas para, faz isso comigo É quando o time tá ruim Manda o Belly Gol O Belly Gol chegou Joga de volante Meio campo ofensivo Vamos ver aqui Dedicação alta no ataque Na defesa 4 barra 4 Cara, 90 de ritmo 88, 90, 96, 90, 91 E tem aqui o Pombo Sem Asas Que é o Power Shot E técnica Belly Gol Belly Gol chegou Caramba E eu xingando aí De tudo aqui, velho Bom, com certeza Vamos deixar ele aqui Cara, mas o time ficou ruim Tô olhando agora Benzema vai ter que ser titular No lugar desse maluquinho aqui, ó Vamos ver se aparece Outro atacante bravo agora Nem isso, hein, Doni Bom, é aquelas coisas, né Eu ia descartar esse time Já tava decidido Mas, como apareceu o Belly Gol Não tem como eu descartar esse time A gente vai ter que jogar com ele Com o time, ok Cruyff é muito bom Belly Gol, com certeza Tô louco pra testar Mas podia ser melhor Outro time tava bem melhor, por exemplo Era só ter aparecido um Icon Tote Que eu ia ficar felizão Vamos lá, vamos pegar o treinador O treinadorzinho aqui já ajudou a gente Boa demais O Belly Gol está aí Junto com o Cruyff Van der Sarra Nos destaques Vamos pro jogo Caraca, olha esse ataque Ele conseguiu um Tote também De meio campo Aquela jogadora brava Vamos ver, hein Olha, Guga Eu só não quero zero Nossa, o time tá pior que o dele Já vai com o Ronaldinho Olha isso Vai arrastando todo mundo Boa Encantei O Merck Passou Ele Mas o cara é maluco Deu certo ainda a jogada dele Boa Van der Sarra Encaixa a bola Van der Sarra É de sacanagem Boa Van der Sarra pegou agora Recebe Bellingham Ó o Bellingham Da hora do chute Foi travado O cara evitou o escanteio Tá maluco Bellingham joga muito Lá vem Bellingham Comandando o ataque Bellingham Ai, merecia Devia ter chutado Bombo sem asas Viajei E agora vamos tomar Hum Tomamos 1x0 pra eles Jogo pegado Jogo bom, mano E o Bellingham é brabo No meio campo ali Ele é muito bom Fazer o seguinte, cara Vou tirar Esse Toicóv Que não tá bem Vou botar o Bellingham Mais pra frente E vamos botar Aqui o Enzo Fernandes Ronaldinho de frente Pra fora Que sorte O ataque dele Tá muito brabo Isso Ah, não Não mandei fazer isso, não Caramba 2x0 Agora fica complicado Agora fica complicado Agora Ai, não pode perder O goleiro O goleiro defende E encaixa já Só contra a gente mesmo Bola Ah, sempre na hora do chute Enzo Chegou de novo Olha o gol Que a gente tomou Do Ronaldinho Gaúcho É monstro Mas o Van der Sar Tomar um gol desse Por baixo da perna Ai, ai Já era O cara joga bem Mas o time dele Tá muito forte Opa, canetinha aqui Faltou umas peças Pra ajudar o Belly Go Só o Cruyff Belly Go Jogando sozinho Agora Isso Belly Go Sozinho Tô falando Ele tá jogando sozinho Ele tá jogando sozinho É ele e o Cruyff Rapaz do céu O que ele fez agora Cruyff Na trave Olha o azar Poderia estar 3x2 Agora Se é o cara Faz esse gol Ronaldinho Olha o Ronaldinho Pega sozinho Que isso É outro monstro Esse Ronaldinho 95 é muito brabo Final de jogo Infelizmente Não deu Ele tinha o Belly Go Mas o nosso time Não tava tão forte Não deu pra bater de frente Até que a gente conseguiu Criar bastante O poder dele foi bem também Acho que um 3x2 Seria até mais justo Mas é isso Conseguimos o Belly Go A gente quer mais Quero o De Bruyne Queria juntar um time bom Com um tot Meio campista Não aconteceu nesse draft É isso Eu fui pro jogo Porque a gente tinha o Belly Go Só por ela disso Mas a gente vai caçar mais Tamo junto E até mais